Olá, bem-vindo ao canal Sancta Sé do Minecraft. E você sabe o que é o milagre eucarístico do Corpus Christis? Então fica aí que você já vai saber. Isso pessoal, isso aqui é um documento do Beato Carla Cutis sobre o Corpus Christis, o dia de hoje. Ele documentou este milagre que foi acontecido em Bolsena e é ele que nós vamos ler agora. O milagre eucarístico de Bolsena, Itália, 1264. O sacerdote de Praga, que se encontrava em viagem por Itália, estava a celebrar a missa na Basílica de Bolsena, quando no momento da consagração aconteceu um prodígio. A hoxa transformou-se em carne. Este milagre sustenta a fé do sacerdote duvidoso acerca da real presença de Cristo na Eucaristia. As sagradas espécies foram imediatamente inspecionadas por Papa Urbano IV e por São Tomás de Aquino. O pontifício decide então estender a toda a igreja a festa do Corpo de Cristo com o intuito de que este excelso e venerável sacramento fosse para todos um memorial extraordinário do amor de Deus por nós. E aqui o Beato Carla Cutis escreve As atuais pesquisas históricas confirmam tanto quanto reportam as testemunhas mais antigas sobre o milagre que aconteceu no verão de 1264. O sacerdote boêmio Pietro de Praga vem à Itália para uma audiência com o Papa Urbano IV, que durante o verão se tinha transferido para Orvieto, acompanhado por São Tomás de Aquino e por numerosos outros teólogos e cardeais. Pietro de Praga, pouco depois de ser recebido pelo Papa, decidiu-se a voltar para Boêmio, ao longo do caminho de retorno, parou em Bolsena, onde celebrou a missa na igreja intitulada de Santa Cristina. No momento da consagração, quando o sacerdote pronunciou as palavras que dão origem à transubstanciação, acontece o milagre. Assim descrito numa lápude colocada para recordação, imprevistamente aquela hóstia aparece de modo visível, verdadeira carne banhada de sangue vermelho, exceto naquela partícula segurada por ele, que não acredita que acontecesse sem mistério, mas sobretudo para fazer notar a todos que aquela era a mesma hóstia que estava nas mãos do sacerdote celebrante elevado acima do cálice. Graças a este milagre, o Senhor reforçou a fé do sacerdote que, apesar da sua provada piedade e moralidade, nutria grandes dúvidas acerca da real presença de Cristo nas espécies do pão e do vinho consagrados. A notícia do milagre difundiu-se rápido, e quer o Papa, quer São Tomás de Aquino, poderão logo verificar pessoalmente o prodígio. Depois de um atento exame, o Urbano IV aprovou o culto. Ele decidiu então estender a festa do Corpo de Cristo, que até aquele momento era uma festa que compreendia somente a diocese de Liege, a toda a Igreja Universal. O Papa encarregou São Tomás de escrever a liturgia que viria acompanhar a bula, esse nome aqui em latim, transitós de hoc mundo ad patrem, na qual vêm expostas as razões pelas quais a Eucaristia é tão importante para a vida da Igreja. E aqui algumas fotos e pinturas documentadas pelo Carla Coutts. Aqui, gente, é a Igreja de Santa Cristina em Bolsena, o altar onde se verificou o milagre. Foi aqui onde o padre estava celebrando, a missa é a missa tridentina, e aqui ele rezou a oração da Eucaristia, e aconteceu um milagre da hoxa que é a trigo se transformar visivelmente em carne e sangue. Aqui a visita do Papa João Paulo II em 1990. Aqui, ó, o tabernáculo onde se conserva uma das pedras manchadas do sangue do prodígio de Bolsena. Então é onde ficou marcado o sangue de Cristo. Aqui também, ó, o pormenor da pedra manchada do sangue. Então, gente, é real. Jesus na Eucaristia é real, é vivo. E foi o que a gente celebrou hoje. Aqui é fragmentos da hóstia, do milagre. Aqui, ó, a hóstia branquinha em pedaços de carne do coração de Cristo. Então, pessoal, é real. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, ative o sininho para você sempre ser informado dos novos vídeos. Então, nesse dia do corpo de Cristo, que a nossa adoração vá ao Senhor e todo o nosso agradecimento a Deus. E que a gente confesse e comungue para receber dignamente o corpo de Cristo. Para Cristo não se tornar causa de condenação para nós, mas causa de salvação. Amém. 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 Amém.